Oi gente, tudo bem? Espero que sim, né? Bom, nós vamos estar dando continuidade às nossas atividades de prisma, tá? Como eu já falei, falta falar, como eu só vou ficar com a parte de prisma, então nós vamos estar fazendo aos poucos, no caderno de atividades, os exercícios, tá? Eu faço alguns, aí vocês me mandam também, vamos fazendo devagarzinho. E lembrando que qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, tá? Bom, gente, vamos lá. Vamos fazer uma atividade, esse aqui é do livro, que eu ainda estou fazendo alguns do livro, mas também vou estar fazendo para vocês, tá? Bom, vamos lá. Na página 47, eu peguei o número 5. Então, dispondo-se de uma cartolina de 20 centímetros por 30, pretende-se construir uma caixa sem tampa, cortando-se um quadrado de X centímetros de lado em cada canto da folha, conforme mostra a figura, que não está representada numa escala proporcional. A escala é tipo assim, 20 centímetros, né? Foi um desenho aqui que a gente fez e a escala não está representada corretamente. Bom, assinale o que for correto. Essa atividade é de itens, não é? Então, nós vamos estar fazendo cada item. Bem, o que ele quis mostrar aqui é o seguinte, que eu tenho a cartolina, não é? Aonde vai ter 20 por 30. E esses cantinhos aqui foram cortados, não é? Para poder, tipo assim, levantar a caixinha, né? Isso aqui vai ficar assim, em pezinho, né? Então, essa partezinha aqui, ó, vai subir, né? Então, isso aqui, no caso, será a altura, né? Da caixa. Para que eu possa fazer o volume, eu vou ter a base, não é? E aqui será dobradinho, assim. Bem, então, na realidade, se esse pedacinho aqui foi chamado de X, isso tudo, ó, é 20. Esse pedacinho aqui, ó, esse daqui só, é 20 menos 1X, mais 1X, que me dá 2X. Se aqui tudo mede 30 e foi cortado, então, também será 30 menos 2X. Aí, nós tivemos a primeira alternativa. Se X for 8, o volume da caixa é menor que 100. Bom, para que eu possa encontrar o volume, o volume é a medida dos três, o produto dos três comprimentos, né? Então, eu tenho o comprimento, eu tenho a largura e vou ter quem? A altura. Só que a altura foi chamada de quanto? De X. Então, isso aqui é o volume, né? O volume dessa figura. X é chamado de altura. Comprimento vezes a largura, vezes a altura. Se X é 8, no lugar do X eu vou pôr quem? O 8, né? Então, foi o que eu fiz. No lugar do X, ó, eu coloquei o 8. Primeiro a multiplicação, óbvio. Então, eu fiz 2 vezes 8, 16, 20 menos 16, 4. 2 vezes 8, 16, 30 menos 16, 14, vezes 8, porque ele falou que X é igual a 8. Então, o volume é 448. O 1 perguntou, se X é igual a 8, o volume da caixa é menor que 500? Ok, verdadeiro, é menor que 500. Se X for igual a 3, a área da base, a área, a área é um paralepípedo, então, é o produto das duas dimensões. Não tem volume, o volume são dos três. Então, aqui eu só tenho da A vezes B, comprimento vezes a largura. A área, a área é somente a face, né? Então, a área disso aqui. Então, fazendo, se X é 3, 2 vezes 3, 6, 20 menos 6, 14. 30 menos 6, 24. Então, ele perguntou, se X é igual a 3, a área da base é 336? Também, né? Verdadeira. Se X é igual a 1, agora vamos fazer se X é igual a 1. Se X é igual a 1, o volume, agora é o volume. O volume é o produto das três dimensões. É menor que 500? Não, foi maior. Porque no lugar, não é se X é 1, 2 vezes 1, 2, 20 menos 2, 18, 30 menos 2, 28. 504. Foi menor? Não, ele foi maior, né? O volume foi maior. Então, falso. E a letra, no número 4, né? E o número 4 foi o volume de uma função X. Essa é uma função quadrática? Gente, eu substituí, ó, X vezes X, vezes X, já me dá X elevado a quê? A 3. Como será uma função quadrática? Também, então, é falsa. Bom, na página 18, que é o caderno de atividade, vou estar fazendo o número 29. Um bloco retangular tem um volume igual a 336 centímetros cúbicos. Sabendo que as áreas de duas de suas faces são iguais, duas de suas faces, 42 e 48, área, obtém a área total desse paralepípedo. Bom, eu fiz o desenho aqui, mais ou menos, não é? De um paralepípedo. Chamei essa face aqui, ó, de área 1 e chamei essa daqui de área 2. E coloquei A, B, C, comprimento, largura e altura. A área 1, no caso dessa daqui, foi A vezes C. A área 2, B vezes C. O volume é o produto das 3 e ele falou que é 336. Só que a área 1 ou 2, tanto faz, depende de como vocês forem chamar, eu chamei A1, A vezes C, 42. E chamei B vezes C, 48. E as 3, que é o volume, 336. Bom, daqui eu posso dizer do volume, eu peguei B vezes C. Ah, poderia ter pego A vezes C? Também, mas eu peguei B vezes C. B vezes C me deu quem? 48. Então, eu vou achar o A. O A foi 7. Se A vezes C é 42 e A vale 7, então C vale 6. Se B vezes C me dá 48 e C vale 6, quanto será o B? O B vale 8. Bom, será que realmente foi 336? Foi. 7 vezes 6, vezes 8, me dá 336. Bom, ele pediu o quê? A área total. Então, aqui está a área total. Duas vezes, não é? Essa parte, duas vezes essa e da base. Então, a área total será 2 vezes 42, 2 vezes o 48 e 2 vezes quem? O 56, que é A vezes B. A vezes B, 7 vezes 8, né? Aqui, 7 vezes 8. Então, a área total, 292. Bem, e por último aqui, nós vamos estar vendo essa atividade que foi muito facinho ela, tá? Só tem texto, essa texto aqui é uma questão do ENER. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedo e de cubos, com o mesmo volume. Então, o volume do cubo é igual ao volume do paralelepípedo. As arestas da barra de chocolate é um formato médio 3 e 6 de comprimento, 3 e 18 centímetros de comprimento e 4 de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas do chocolate tem um formato de cubo, é igual a... Então, o cubo, a aresta é A vezes A vezes A, que me dá A ao cubo. O volume do paralelepípedo é o produto das três dimensões que ele me deu aqui, 3, 18 e 4. Quanto será cada aresta? A aresta será 6. Bom, gente, eu deixei as atividades para que vocês possam estar realizando no caderno de atividades, ok? Qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp. Um beijo!